A CIDADE NO BRASIL 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 O SEU AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 Teu desejo tem céu, céu, meu amor, é estrela do meu céu. É a luz do meu viver, eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei. É a estrela do meu céu, é a luz do meu viver, eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei. Uhul! É, tá rápido, vai se garantir. Valeu, amor. Valeu, amor. Valeu, amor. E aí, vai continuar! Ei, vou deixar conversar Assim mais uma história Querida Quem sabe até Que vimos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer Que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas Se não lembra eles mais É o melhor começar E seguir meu destino Mesmo com toda a Tóquia que dentro Não podemos bloquear Nossos caminhos Talvez descobrirás Que nossa história Que só um iluno Sem futuro nenhum para nós Mas Agora não dá mais A viver é uma romântica Talvez o medo de querer Mas não é Amor não se esconde Mesmo em silêncio O quadro e o céu virão longe Não se foge Não se pode negar Amor Esse é o planeta Dois Mas O que eu quero cantar Vem esse dia Sim O que eu quero cantar Ou o que eu quero cantar E quando eu não me moer De Tu sempre Me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias E eu desesperado E tu contou o destino Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Por o que tu mais queres Vás levando, vás levando E assim passam os dias E eu desesperado E tu contou o destino Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Que mais hoje Quizás, quizás Muito bom Com licença Na hora do erro Mas foi o que sou eu A gente fez esses anos aqui Na residência de Francisco Cleber Torcedor do Leão Fortaleza Para finalizar mais uma tarde No dia de domingo No dia 20 de setembro No dia do Gaúcho Dia da Revolução Farroupilha Grande abraço Para os gaúchos do grupo E preste de um canal Lima Lima Foi uma tarde musical Eu vou fechar aqui Com a musicazinha do Roberto Castro Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços Que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive Do mais complicado E o mais triste pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E por essas e outras E a minha saudade Faz lembrar de tudo Outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar esquecer Decidi Tente 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 Tente